Ali no Juan, invadiu a grande área, olhou para o goleiro, a batida! Nestor, perda da canhota, escanteio para o São Paulo, gol! Tom Rato, dominou de pé direito por dentro, que golou, tem a chance do São Paulo! Tom Rato, tenta a jogada individual, saiu o cruzamento e gol! Gol! A bola passou, Moreira, cruzamento, olha o toque! Gol! Gol!